Estamos no bairro Tancredo Neves, parque ecológico. No programa de segunda-feira, nós estivemos exatamente neste local. E nós vamos relembrar o porquê estivemos. Preste atenção que o Drake vai fazer um círculo do encontro de um homem que foi morto a pauladas. Este detalhe que o Drake vai mostrar é um cachimbo, normalmente utilizado para quem aí... Chamado marica, que é utilizado para fumar maconha, mas esse especialmente, provavelmente, foi utilizado para crack. Vamos relembrar exatamente como tudo aconteceu. Início do domingo, dia 3 de novembro. Bairro Tancredo Neves. A guarda civil é acionada, porque um homem é encontrado caído com um ferimento na cabeça. Os guardas chegam, percebem que ainda há sinais de vida, pelo menos essa é a impressão que se dava. Acionaram a ambulância municipal. Eles estiveram aqui, mas infelizmente a pessoa já estava sem vida. O local foi preservado até a chegada do Instituto de Criminalística. E provavelmente, o que ocasionou a morte desta pessoa, que até então é considerada como uma moradora de rua, é que ele deve ter tomado alguns golpes de paulada na cabeça. Muito bem. Na manhã desta terça-feira, em mais um belo trabalho da Polícia Civil, nesse caso comandado pelo doutor Danilo Amancio Leme, que quando da chegada da polícia, do Instituto de Criminalística, solicitou, já que não havia documentos, a questão que fosse tirada, ou colhida, melhor dizendo, as impressões digitais. E foi através das impressões digitais que a pessoa que acabou morrendo vítima de pauladas aqui, no Tancredo Neves, foi identificado. Trata-se de Cleiton Teodoro Moreira. Ele que nasceu em 22 de fevereiro de 81, portanto 38 anos, né? Ele foi identificado e agora a polícia faz contato nos endereços apontados por ele. E se algum amigo ou algum familiar reconhecer, por favor, vá até a delegacia, da delegacia vai até a funerária, para que faça o reconhecimento formal. E assim, o corpo de Cleiton Teodoro Moreira, 38 anos, será liberado aos familiares e em seguida participará aí de velório, se for o caso, ou pelo menos será sepultado dignamente. Portanto, belo trabalho da Polícia Civil, trabalho aí feito e chefiado, né? Presidido pelo doutor Danilo Amâncio Leme, delegado titular do 1º Distrito Policial de Indatuba, está identificado Cleiton Teodoro Moreira. Com imagens dele, neném Rubinho Queiroz, Tancredo Neves, para o programa do Rubinho.